Na cidade de Reduto também teve apreensões. Além de drogas, armas foram recolhidas. Foi em uma residência no bairro Viveiros. No local, uma equipe de militares flagrou dois indivíduos traficando entorpecentes. Os suspeitos têm 25 e 27 anos. Eles tentaram fugir. Ainda resistiram à abordagem, mas foram presos. Com eles, a PM apreendeu cinco pedras de craque, 20 buchas de maconha, um celular, um facão com aproximadamente 20 centímetros de lâmina, um revólver calibre .38 e cerca de R$ 1.325. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.